Olha o suzuquinho que lindo Essa árvore aqui ó Tem a história dela ali na placa Que os soldados se esconderam embaixo dela durante a guerra E se esconderam do exército inimigo Chegamos Tem uma ventania Um parquinho Estacionamento Uma ventania também Que é Caprino Veronesse Cidadezinha O que você tem aqui? Ah Acho que não Ali tem lugar pra van Plaquinha pra van E aí tem a plaquinha Aqui pra van Mas não tem nenhuma Às vezes tem assim Máximo duas horas Máximo uma hora É Aí tem um negocinho Assim que tu aluga o carro Normalmente já vem É um cartãozinho azul assim Daí tu gira um disquinho de horário E tu coloca o horário que tu chegou Pra quando o guardinha de trânsito chegar ali E ele vê Que hora que tu chegou E que vai ser Pandinha Isso é clássico A gente já subiu ali naquelas trilhas ali Tem um vídeo noturno A gente deixou o carro lá pra cima E aí foi subindo Lá pra cima Aqui é o centrinho E aqui já tem a feirinha Torre da igreja Que linda Um monte de fruta aí Verdura aí Ó Já tem até coisa de Agrícola, amor Já tem até galinha Muito legal Olha lá Até as galinhas As coisas agrícolas As coisas agrícolas Olha que legal os botilhão de óleo que eles guardam Aqui é onde a gente compra queijo e ovo Agora é a época de abóbora, né? Tem vários tipos de abóbora Ah, é verdade Olha isso Que lindo Ó Ó Ó Tchau Ó Tá Tchau Tá 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 Ó Esse marronzinho aqui. Cuidado de óleo. Olha, eu quero comprar um. Deliverinitezinho. Os melhores pães da região. Olha isso ali. Obrigado, peguei um pra provar. Deve, qual que tu quer? Focaccia? Focaccia de tomate e aquela normal. Caramba. Que da hora. É eu que quero brincar nesse parquinho aqui. Se pendurar aqui. Não pode, não pode. Criança. Nossa criança morre. Olha a outra. Vai de novo. Esse aqui é legal, hein? Olha lá. Pega. Se tu pegar é teu. Meu Senhor. Olha o gatito lá no sol. Gatito. Olha só a quadrinha ali. Eu tenho uma vontade de jogar um basquete. Que da hora. Olha. Quadrinha lisinha. Olha a montanha. Aqui é o início do Monte Baldo. Lá pra trás. Lá pra trás. Aí começa. Essa montanha é bem alta aqui. Deve ter uns mil e... Nem deve ter mil, acho. Deve ter uns oitocentos aqui. Setecentos. Essa ponta. Depois lá pra trás. Aí começa meio pouco. Vai até dois mil e... Dois mil duzentos e pouco. Acabamos de chegar em casa. A gente foi na feirinha. Depois passamos... No mercado. Passamos... Na Sportler. Pra comprar os negócios. Eu tirei esses negócios do carro aqui. O que? Boia de... Praia e guarda-sol. Que tava dentro do carro. Agora acabou a época. De praia. Pelo menos aqui. Na região que a gente mora. Que é o Veneto. E eu comprei... Primeiro... O seguinte ponto que eu precisava. Pra botar na mochila. Que é uma... Aqueles chamam de saca hídrica. Que é o... Aquele camelback, né? Que a gente chama, né? Que é o reservatório de água. Pra colocar na mochila. De hidratação. Porque a minha mochila de Scott veio sem. Quando eu comprei. E aí eu comprei esse daqui pra mim colocar. Parece ser bom. Bebiam. 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 Vou abrir aqui já. Esse. Plástico. Vamos ver se é bom. Aqui tem um que é muito. Olha esse quadrinho aqui. Um. Twist to open. Um. Um. Não precisa girar por mim. Para fazer assim. Um. Uhum. Um. E essa marca aqui é boa. Essa. Essa marca. Olha aqui ó. Meiru. Meiru. Que isso dá para ver. Deixa a gente fechar ali. É. Fechei realmente. Não. Tomara que funcione bem. Aqui. Comprei isso aqui. E comprei também isso aqui ó. Olha só cara. Olha o tamanho disso aqui. Eu fiquei abismado Com o tamanho desse fogareirinho aqui Na verdade é o É fogareirinho que se chama É só o negocinho Tu abre aqui Calma aqui Agora a gente vai pra prova lá em Na Espanha, não vai rolar a gente fazer nenhum acampamento Agora, mas Calma que vai rolar, calma que eu vou trazer pra vocês Um conteúdo sobre isso ainda também Encaixa no Bagulinho Encaixa no negócio aqui E aí tem Bota a panelinha aqui e faz um rango Calma, calma que vai rolar os negócios loucos ainda Calma que nós vamos fazer uns Camping, que saudade Quantas vezes fui pro Monte Cristo Campar, Monte Cristo passar dos bugres Pedra do Lagarto Não, pedra do Lagarto, acho que eu nunca acampei Tem que voltar o meu Fiquei impressionado, bem levinho Nem sei quantos gramas temos Gosto dela, esse aqui é pequenininho Olha só, palma da mão Muito bom Aí é só comprar o liquinho Rosquear ali Abre O óculos que eu tinha falado pra vocês Que eu usei em Milão aquele dia O modelo desse aqui da IOP é Ai Calica Eu curti muito esses óculos Ele é tudo fechadão Eu gostei que fechou minha sobrancelha A maioria dos óculos fica aparecendo na sobrancelha E esse aqui fechou bem Essas compras lá Queijo De cabra E muca Que é vaca Queijo de cabra Aqui E queijo De vaca Esse aqui é muito Esse aí né Nossa Esse aqui é muito macio Tá por dentro Ó Mildurinho Por dentro já é bem macio Esse aí é gostoso né Muito bom Bem saboroso Comprei Uva Uva sem semente Ele já tinha essas frutas aqui Aqui Compramos rabanete Compramos batata Pepino Aqui Esse aqui a gente comprou Isso aí E tem Tem um monte de coisa guardada já Já foi guardada E Vamos treinar Ó Aqui tem Focaccia Que é da na violeta Que é Violeta De tomate Eu comprei Pra mim Pra ela Aqui Tem Esse aqui É um dos meus favoritos Que é Pane De uvete Que é um pão Com uva passa É muito gostoso O quarto aí Ele tá todo cheio De uvinho Faça por Deus Aqui tem Ciabatta Que são aqueles Pãozinhos pequenininhos De cúrcuma Tá Que é esse aqui Com cúrcuma E tem aqui também Pão É A Ciabatta Liza Lixa Que ela fala Que é tipo Que não tem nada Que é pura Só a massinha da ciabatta Vai Vai foca lá Filha Aí Isso aí E tem esse aqui Que é o doce Que eu vou provar depois Vamos ver se é bom Essa bagaça aqui Não sei Onde é Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Tô com vontade de voltar para a cama E dormir Tô preguiça Tô Não sei Tô Que eu cheio Na verdade Limbina Tô 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 Olha aí ó, na hora, estamos passando agora pelo lago de Lugano, entramos na Suíça, o policial ali na Dogana, na fronteira, só fez assim, vai, vai filho, não me incomoda, eu pensei, será que tem que parar, tem que apresentar passaporte, nada, só vai, estamos na Suíça, já paramos, já compramos água Suíça, meu Deus, estou me sentindo muito chique, olha o lago de Lugano, não dá para ver muito bem daqui, lá da cidade provavelmente vai dar para mostrar melhor para vocês, bonito, para os bikers, aqui tem uma faixinha para bike ali do lado, na Itália tem alguns lugares que tem isso, mas aqui praticamente todo canto não, na Itália vai seguir o avião, aqui tem a faixinha para bike ali, gostei da luzinha, e a impressão que a gente já teve aqui é um lugar muito limpo, cara, nossa, bem organizado assim, bem limpinho, parece que tudo muito clean, sabe, a impressão que deu, não tem isso, não vi nada de lixo na rua ainda aqui agora, legal, estou passando agora por Bisone, e ainda é tudo muito, tudo em italiano, acho que só o preço da gasolina ali que estava em franco também que era o suíço aqui na moeda. E aí tem um carro no estacionamento aqui, então estamos saindo, nossa que friaca, a repara, beleza, agora a gente tem que achar onde que tira o kit, acho que é para cá, segue o fluxo, o fluxo é o fluxo, a corrente pessoal que está indo, indo e vindo, nossa, o fluxo está lá, tá vendo, fluxo de gente lá, povo andando tudo para a mesma direção, certo, eles já pegaram o kit, está andando lá, né, pode ser também, pode ser também, ele já está o peitoral ali, frio, nem inverno, tá pessoal, só para vocês, ó, primeiro lixo na rua, já vi lixo, já não gostei mais de lugar, não, muito bonito lugar, bem bonito mesmo, isso que a gente só de carro, só posso rapidinho, mas já deu para ver que é bonito, ó, a gente estava indo para o lado errado, gente, a turma do pedal, ó, tem sinal para a bicicleta, que legal, olha o povo esperando aí, parece o Brasil, agora eu acho que é bom a gente, acho que é bom a gente atravessar para cá, nossa, que linda igreja, para lá, amor, ó, aqui é o lugar da retirada de kit, ó, que é seguro? vou tirar a kit lá Olha aqui, Brasil! Tem Brasil aí? Aqui, ó! Tem 10 brasileiros, né? Mais um, tá? Aqui, ó! Ah, tem monte de brasileiro! Aqui! Aqui também! Olha que legal! Olha aí a pintura! Tá? Nossa, que lindo! Grande! Sì! Ah, boa cara! Grazie! Ah! Grazie! Ah! Grazie! Tem grazie! Ah! Ah! Tem grazie! Mandata! Acho que não, pai! Allí amore, não! Amore, I de peito! Acho que é aí! Vai fazer qual? Qual? Vamos fazer a minha corte! Start, finish! Kitzinho da prova tá na mão aqui! Tem numeral de peito... Uma caneta... Um monte de coisa pra outras provas... Convite né, abrir a camiseta pra ver aqui. Por que? É uma marca boa. É porque é da Craft né, é pra ser boa. É uma marca de corrida. Fica pra mim aqui. A malha é boa. Ó, se tá alugando, Craft. Finish. Tem a data, legal. É um RP mesmo. Não vale a boa. E aí tem o numeral de peito também aqui dentro. A segunda da sorte dessa vez é 112. Nossa, que grande. Tinha que tirar todas essas coisas. Tenizinho esse aqui que nós vamos usar. Supra. Colocar no pé e partir. A meia, não vou contar pra vocês. Essa meia que o Breno... É boa essa meia, é um saco pra colocar. O Breno demora 3 minutos pra botar essa meia no pé. Na hora que chegar, tem que ir correndo já pro carro. Porque meu, tá muito frio. Então, vou levar um casaquinho, amor. Pra tu botar. Um corta vento, né. Vou levar aquele corta vento do Olympics, que é bem... Bem... Bem fininho, bem levinho. Daí dá pra tu deixar no teu bolso. Tá. Pra me colocar depois, pra senão... Já tô com frio agora. Depois todo suado, vai tá... Delícia. Ai, Breno. Fica ansioso. Morro de ansiedade. Um treco. Esqueci de uma das principais regras do corredor. Trazer papel higiênico. Esqueci, cara. Tô se aquecendo, hein. Esperamos... Não sei onde que vai ser. Vamos te encontrar lá. Tchau. Vai com Deus. Quando chego, vamos pegar a janela. Tem gel, barrinha. Tem vittorade. Vittorade, né. Sei lá. Os otones. Pessoal todo se preparando aí. A vista... Do lago. Gente, tá cheia de gente. Pessoal todo. Quero ver, achar o prenumer dessa galera toda. Um percorso. Uma bellissima gara. E grazie di essere qua con noi. Os primeiros. Tô esperando o povo entrar pra meta. Também. Tô entrando ali, Amara. E com noi, come tradizione. Rossani Lava, o Municipale di Lugano. Dottor Roberto Maracu. Mas aqui é 301. Não, vai pra frente. Prima del Salmo Svizzero. Grazie di essere qui. Grazie mille. Io ringrazio di cuore il Presidente, tutto il suo team, tutta la squadra, per il lavoro che fanno. Mi sento bellissimo. Due giorni stupendi, anche stamattina. Guardate il lungo lago, le montagne e i corridori. Mi sento incredibile che... Vai lá pra frente, né? ...tra Lugano, per noi, un giovello. Portiamo anche una gara popolare. Quindi andate davanti così. Grazie di cuore per quello che hai fatto. Grazie. Grazie Roberto, grazie alla città di Lugano, tutti i nostri sponsor e grazie a tutti qua. Ed ora, con la solennità che merita, l'abbiamo già apprezzata ieri, la sua voce, il Salmo Svizzero, con la voce di Igor Umanez. E poi la partenza. Conociati con Ilias Hernández e Armin Fluchiger. Tanto firma Antonino Lollo. Il tempo di Keniano è di 1 ore. Abbiamo già detto di Andrea Sofientini. E poi, attenzione al Brianzolo volante. Sto parlando di Riccardo E. Buonga! 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 Forza ragazzi, non fermiamo gli applausi. Sosteniamoli tutti. I protagonisti dell'Alfa Marathon e della Relay. Seconda wave della mezza. Claudio. Andrea. Alè. Dai che c'è da correre qua. Alè. e andiamo a làук suCUTI. C'è da terceire qua. Andrea è di Passasi spazia tratt stories da Cosminencio. E'對 per come per come per come per Michele ma! C'è davvero la storia! Alè 먹는 idea di A demişe. Sì sono le sciello, ma! Qui ci 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 sono. Eri spac Spieler dei a marco di a car Olha só que legal, acho que aqui tem o tempo, se eu não me engano, é 1h45, é o tempo que a galera está aqui, é 1h45 vamos fazer. Lá vem o Bre, vamos, vamos, vamos encontrar o cara agora, nossa ele foi super bem, olha se ele vem pra cá. Parabéns meu aso, superou né, bateu né, 1h16 acho né, 1h15, é 1h16, nossa senhora, vamos ver ali. Mandeiro? Aham. Mais uma pra conta rapaziada, nossa não deu pra filmar muita coisa durante a prova né, porque a gente queria meter um gás né, ainda fiz um takezinho aí pra vocês. E cara, olha, me surpreendeu o Corre Supra, primeira vez usando ele, a gente já se deu bem já, sabia. É, não recomendo né, só recomendo pra quem, na verdade não recomendo pra ninguém, mas quem já tá acostumado, já corre a tempo, a gente já sabe. Você coloca um tênis no pé, já meio que sente né, ó, o Porsche Zera, que coisa mais linda. É, a gente já meio que sente, tipo, quando tu coloca o tênis no pé tu já, hum, já sabe se vai dar bom, se não vai. Claro que a gente tem que correr, pra sempre. Eu vejo pras minhas impressões, pro review, sempre tem que correr com o tênis. Mas quando eu coloquei no pé, eu já vi que tinha bastante retorno de energia, porque, se a gente já vê, tá pegando ele na mão. É muito levinho né, duzentos e, acho que era duzentos e vinte gramas, duzentos e vinte e poucos gramas. Nossa, muito gostoso, parece que não tem nada no pé. E ele é bem, tem bastante, meu Deus do céu. Aderência? Aderência e tem, meu Deus do céu, respirabilidade, que é bem respirável. Agora eu tô andando, tô sentindo o ventinho entrar, porque a meia tá um pouquinho suada. Eu tô com muito frio, porque aqui tá o quê? Deve tá uns quinze graus agora, né, muito certo. Boa, tempo oficial, eu acho. Tem que olhar no site bem certinho, mas eu acho que deu uma e... Uma dezesseis e cinquenta e sete, cinco e sete, cinco e sete. Tá bom. E é só baixar de um e vinte. Eu, quatro minutos por mês, eu faço quatro. É, três né? É três. Três minutos, mas se fosse dois segundos eu já tava feliz. Eu só queria baixar de um limite. Olha isso. Nossa, é muito bonito. Caramba. Será que é mais bonito que o lago de fome, amor? Porque eu falo que é um lago de fome também, mas olha só. Olha, tá bem parecida, mas a água acho que não é tão limpa, amor. Não parece, pelo menos. É verdade. Ah, mas o povo deve tomar banho também. Deve ser foda, né, a gente já tomou em água assim. Ah, é? Olha o tamanho daquele chafariz lá. Vamos ali, a gente passou correndo aqui. Quero mostrar pra Carol que tem um... Eu acho que era aqui pra frente, tinha um balão. Ó, Vi, sai daí que eu acho que tem coisa plantada, na verdade. Ó, no Reels que eu fiz vai aparecer, tá? Vocês vão ver. Se quiser ver o balão, ele tava ali. Agora eles... Des... Des... Desvaziados? Sei lá. Guardaram o bicho. Agora vamo lá, caçar um rango. Muito bonito. Acho que a descrição é mais antiga, deixa lá, né? Ah, é, deixa tudo mais bonito, né? Olha isso, gente. Acho que é a catedral aqui. Não li ali na frente, mas... A igreja é linda, 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 linda. Acho que eu não tenho. Nossa, que linda. Muito bonita a igreja. Tem moeda aí? Acho que dentro da carteira não tem, acho que deixei tudo no carro. Nossa, que linda. Novo sonho de consumo. Deixa eu filmar, né? Caminhão do Exército Suíço. Olha isso. Tudo mais lindo. Grava fácil. Comer um rango bem saudável depois da prova. Olha só que lugarzinho mais ou menos que a gente achou aqui pra comer o nosso maclanche feliz. Meu Deus. A Vi comer o primeiro mac dela. Da vida. O que tá achou, Vi? Review. Isso aqui, depois de 12 anos, quanto tempo a gente tá assim com um mac, Deus? Não, eu não tô todo esse tempo assim. Eu comi alguma vez já. Quando foi? Teve alguma vez que eu comi. Acho que faz uns 2, 3 anos. Acho que foi assim. Eu passei no drive-thru e peguei. Tu não comeu. A gente comeu o Burger King, né? Quase a mesma coisa, na real. Acho que como é que mata um pouco mais rápido. A Vi comer o primeiro dela agora, com 10 anos de idade. Não. Não é aquela coisa, não adianta. Ela nem quis o... Nem quis o maclanche feliz com o brinquedo. A gente um pouco empolgado pra ela. Ah, eu vou pegar o maclanche feliz pra Vi pegar o brinquedo. Eu não quero sem tomate. Ela queria com tomate e alface. Não, ela não ia querer. Você sabe que eu não gosto de carne e queijo. Eu gosto de tomate e alface. Isso aí. Dautia no hambúrguer. Dautia no hambúrguer? Olha que lindo. Tomate e salada no alface. Aqui do lado tem um relógio. Daqueles... Esse aqui, ó. Relógio daqueles com a sombra, sabe? Tem um ponteiro ali e ele vai... Relógio com o sol. Relógio solar, né? Você fala. Olha. Vale a visita, hein? Lugano. Aqui na Suíça. Muito massa. Não esperava nada. Não é. É que a gente não pesquisou muito também. Tipo, eu só vim porque eu tinha ganho a inscrição. Queria correr uma meia maratona. Falei, ah. Duas horas e meia daqui. Deu três horas, na real. Porque umas paradinhas e tudo mais. Valeu super a pena. Muito bonita. Muito, muito bonita. Nossa, que da hora. Que linda. Que linda. Olha, Vi. Lá vem um monte. Lá vem um monte, filho. Olha lá. Nossa, que da hora. Fica uma cor diferente. Mais uma igreja aqui. Igreja de São Rocco. Olha isso, cara. Muito linda. Muito linda. Olha aí, gente. Agora a gente tá numa rua aqui que é só loja de gripe. Cartier, Montclair, Hermes, Batec Philippe, Balmê, sei lá o quê. Não lembro. Não sei. Gucci. Bali. Não conheço. Não conheço. Tem um cara que pega, tem um carro de São Rocco, ele fica assim, mas ele tá dando um carro. Quer a bolsa, amor? Quantos francos suíços custa? Ah, não tem ainda. Tem, porque é de graça. Ah, é de graça. É verdade. Não tem preço, é de graça. Ah, tem vaca. Uma aqui. Bonita o casaquinho, amor, ó. Que linda. Bonitão, hein. Que marca é essa? Bali. Tem. Nunca ouvi na vida. Nossa, quero aquele bonelli já. Nossa, que lindo. Que mais tem aqui? Se eu não conheço. Damiane, joia. Damiane, joias. E tem o copy. Sorriso. Ó. A loja da Omega. Ah, não. Não é a loja. São vários os relógios. Relogiaria. Desde 1860 só. Tem umas coisas véias. Ó a loja da Prada. Gostei. da jaqueta, hein. Linda, linda, linda. A gente saiu daqui. A loja da Louis Vuitton. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vi igreja aqui. Igreja de Santa Deliano ali. Olha que lindo ali. Ah, tinha uma funiculária antiga ali. que é aquele esbondinho, sabe? Cuidado com a Tita. Subia lá pra cidade. Que loucura. Agora tem uma escadariazinha aqui pra fazer. Que legal, vou fazer um treino de tiro, jo. Olha aí. Olha aí. Olha lá. Olha essas montanhas, cara. Que loucura. Um silêncio, né? Vamos lá. Nossa, muito massa. Cidadezinha irada. Aqui atrás tem um centro de tipo de cultura. Aqui atrás. aqui atrás. 149 até agora 149? Eu sei que tinha mais Desbloqueamos uma nova meta de vida Morar na Suicência Por isso que fala Não faça como que é choque de abundância Choque de abundância Para quem não sabe É tipo assim Você vai e experimenta uma coisa muito massa E depois você vai ter que Ou você se desanima da vida E você entra em depressão O que eu não recomendo Ou tu vai querer buscar aquilo Porque quando tu prova uma coisa muito boa Tu quer aquilo ali Sempre Não tem como tu mais ver Tipo assim O teu bom Subiu o nível Nada é Tipo ficou Nossa Imagina eu morar aqui Um lapêzinho desse aí O visual ali Olha lá Olha o visual ali Tu mora ali Olha lá Meu Deus Olha que coisa mais linda Subiu mais uma escadariça É aqui no funicular Que funciona agora Funivia né Aqui é O trenzinho Vai até lá embaixo da cidade E sobe lá Olha a estação de trem Lá em cima É Se tem o funicular Que desce aqui Vai até lá embaixo Dá pra pegar em algum canto Dá pra pegar em algum canto Não sei lá Que linda Tem o visual São bonitos também Daí Jardinzinho né Bonito E aí Vai 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 Tchau 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 A água. 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 A água.